Cerca de 3,8 milhões de euros que devem ser distribuídos pelos milhares de antigos residentes na zona de Fukushima. A decisão foi tomada por um tribunal japonês. A indenização deve ser paga pelo governo nipónico e pelo operador da central nuclear. O juiz deu razão aos queixosos e considerou que houve negligência por parte do governo. O governo e a Tokyo Electric Powers já tinham previsto que podia acontecer um tsunami e que uma onda maior podia atingir a central nuclear. E mesmo sabendo disso, não foram tomadas as medidas necessárias. Esta decisão da Justiça é divulgada em plena campanha para as eleições legislativas antecipadas e pode prejudicar o atual primeiro-ministro conservador Shinzo Abe. Recorde-se que em março de 2011, um sismo de magnitude 9 na escala de Richter fez cerca de 18 mil mortos e desaparecidos, tendo provocado um desastre na central nuclear de Fukushima, onde três reatores entraram em fusão.